Eu não suporto mais Maluco falando que a terra é uma bola É piada demais Acreditar que a água não escorre pra fora Come on man You know it makes no sense Como que um avião atravessa a terra Muito mais fácil acreditar que tem um domo envolvendo a terra E que o governo inventou toda essa merda E que todo mundo quem quiser acredite na nada A terra é plana, porra A terra é plana, porra Eu sou um idiota, velho, eu fiz dessa merda Eu como cientista renomado eu posso confirmar pra você A teoria da terra plana é completamente fictícia, ok? Não existe fundamento nenhum Essa teoria isso é uma coisa inventada Por pessoas sem nenhum tipo de diploma Nem nada Eles acham que a gente não veio do macaco Pelo amor de Deus, pessoal Beleza, beleza, globista Tu teve o teu tempo pra falar Mas só uma perguntinha Como é que a gente não cai? A terra é plana É reta É plana Rebonda Minha sogra A terra é plana Não tem terra A bola A terra é plana Não tem debate A ciência reclama A terra é plana É reta É plana Redonda Minha sogra A terra é plana Não tem terra A bola A terra é plana Não tem mais debate A ciência reclama Na era de ouro da comunicação Pulam informações falsas Que buscam difundir crenças Sem qualquer base científica Conceitos consolidados Ao longo de séculos Como a desfericidade da terra Passam a ser questionados De forma simplória e responsável Pega um avião Viaja pro Japão Quero ver tu achar Que a terra é plana É meu irmão Se tá difícil Soba um edifício E solta um balão Olhe para um bar Longe bem distante Enquanto tu olha Ele soma no horizonte Quero ver tu achar Que é plana Agora com tantas fontes Já foi comprovado Por antepassados A terra é uma bola E meu mano o cefato Olhe o sol e a lua E o eclipse Estão aí os dados Eu vou te excitar A constelação Mas deu pra ver Que tu é burro meu irmão Tua teoria Não passa de uma conspiração Eu podia falar Ai 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 Ai